Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um pós-jogo de Vasco 2, portuguesa da ilha 0. E rapaziada, com relação ao futebol apresentado contra River e Inter Miami, na minha opinião esse foi o melhor jogo do time principal do Vasco. É claro, são níveis de adversários completamente diferentes, o Vasco pegou um Inter Miami, que jogava seu primeiro amistoso na temporada, e venceu por 3x0 sem merecer a vitória, essa é a grande realidade, jogando mal. O Vasco enfrentou um River Plate, já pronto, preparado, com grandes ambições de conquistas em 2023, e perdeu por 3x0, jogando bem durante o primeiro tempo, apertando, mostrando que de fato tinha alguma coisa naquele time, e principalmente um time muito bem montado pelo Maurício Barbieri, e hoje enfrentou a portuguesa. Um time que vem fazendo uma pré-temporada desde o ano passado, um time que em todo o campeonato carioca apronta. Nos últimos anos em que o Vasco principalmente não esteve presente, quem eram os times entre os 4 que chegavam em semifinais do estadual, um desses sempre era a portuguesa. E hoje, gente, inclusive diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, eu até fui no Vasco e portuguesa no ano passado, pelo campeonato estadual, o Vasco foi superior à portuguesa. Há muito tempo, e eu sei que é louco falar isso, principalmente se tratando de Vasco, mas há muito tempo que eu não vi um Vasco e portuguesa com o Vasco sendo superior à portuguesa. Eu lembro que no ano passado, em São Januário, o Vasco tomou um aperto, e eu não lembro nem se conseguiu a vitória contra a portuguesa na última temporada. Faço até questão, inclusive, de rapidinho ver aqui quanto foi Vasco em portuguesa em 2022. Ó, o Vasco venceu pelo placar de 1x0 com gol do Nenê de pênalti aos 30 minutos do segundo tempo. Foi uma partida muito apertada, porque todos os anos, entre Vasco e portuguesa, os jogos eram assim. Mas hoje, volto a repetir, foi diferente. O Vasco venceu e sobrou. O Vasco hoje entrou em campo com o objetivo de vencer e mostrou que era superior ao adversário. O Vasco não suou. O Vasco não fez força para vencer a portuguesa. E aí muitas pessoas podem falar, ah Lucas, mas era time pequeno. O que você esperava do Vasco? Exatamente isso. O Vasco vencer sem se esforçar. O Vasco fazer o resultado sem sofrer. Eu lembro apenas de uma defesa do Ivan durante todos os 90 minutos, que foi um chute de falta agora no final da partida. Fora isso, o Ivan não trabalhou muito. Ou seja, o Vasco venceu e se apertasse mais, poderia sair com um placar maior ainda hoje da ilha do governador, se tratando até mais de um 3x0, 4x0, 5x0. Sobre estatísticas, antes da gente falar mais a fundo sobre essa partida, foram 44% de posse de bola para o Vasco, 21 faltas sofridas, 2 impedimentos, 13 finalizações, 6 finalizações no gol, 4 escanteios e nenhum cartão amarelo e nenhum cartão vermelho. Autor dos gols, gente. Gabriel Peck aos 3 minutos do segundo tempo e Nenê aos 13 minutos do primeiro tempo. Eu vou falar sobre esses dois atletas durante o vídeo e antes eu só quero falar sobre dois jogadores, exatamente dois nomes. O primeiro é o Lucas Piton, gente. Hoje o Vasco, diferente do que acontecia também nos últimos anos, tem jogador de qualidade nas suas laterais. Isso é muito legal de se ver. Primeiramente sobre o Pumita, um lateral bom, um lateral que o Vasco não sofre ali pelo lado direito, um lateral que além de ser bem defensivamente, muita gente falou durante o período que o Vasco estava em negociações com o atleta, que ele tinha falhas defensivas, mas está indo muito bem. O Vasco não sofre pelo lado direito do campo e quando chega ao ataque, chega com muita qualidade o Puma Rodrigues. E pelo lado esquerdo, Lucas Piton. Como foi falado na transmissão, o craque do jogo. Que partida fez esse lateral? E se a gente tinha dúvida contra a River e contra a Inter-Miami, se valeu ou não apenas 16 milhões pagos, hoje o Lucas Piton mostrou que até o momento valeu. O Lucas Piton fez uma jogadaça, gente. Jogada de craque para o primeiro gol do Vasco da Gama, marcado pelo Nenê. Ele tirou da ponta, né, que deu o primeiro bote nele. E com relação ao lateral da portuguesa, está procurando o Lucas Piton até agora. Deu uma caneta e o cruzamento lindo, perfeito. No pé do Nenê, para ele fazer o gol. E não foi um cruzamento de fechar o olho e dar na área. Ele olhou, esperou a posição do Nenê e deu nos pés dele. Para quem tinha Edmar, para quem gostava do Danilo Barcelos, a gente hoje tem um lateral muito acima de todos os outros que passaram pelo Vasco nesses últimos anos. Até Zeca foi lateral esquerdo do Vasco e a gente tem finalmente um jogador de qualidade. E sobre outro nome, Robson Bambu. Eu faço questão de falar sobre ele, né, porque não foi uma partida grandiosa do Robson Bambu. Eu não vou vir aqui para ficar falando isso, que o Robson Bambu jogou muita bola, que o Robson Bambu merece ser o titular do Vasco, que a gente não precisa mais contratar porque temos o Robson Bambu. Não, né. Acredito que não tem nem cabimento ao falar uma coisa dessa. Mas acho que hoje ficou nítido que quando você joga ao seu lado com jogadores de qualidade, quando você tem jogadores à sua volta com qualidade, o seu futebol aparece de uma maneira mais clara. E hoje exatamente isso aconteceu com o Robson Bambu. Pois após uma partida desastrosa dele contra o Aldax na última quinta-feira, uma partida que causou uma primeira impressão horrível ao torcedor vascaíno, hoje foi diferente. E volto a repetir, gente, eu não estou falando que ele merece a titularidade e nem sequer estou falando que o Vasco não precisa mais ir ao mercado. O Vasco ainda precisa ir ao mercado, pois se tem pretensões para a temporada, tem que trazer um zagueiro diferente do Robson Bambu. Mas para essa partida, para adversários mais fracos, como com todo respeito é a portuguesa do Rio, e para ser um reserva, o Robson Bambu se encaixa muito bem. Lembrando, foi uma pedida do Barbieri, foi um jogador que veio como uma aposta, um jogador que não veio para ser o titular e não será. O Vasco segue ativo no mercado à procura desse camisa 3, como você preferir melhor chamar, desse zagueiro que atua pelo lado direito de campo. Mas, se a gente pega o Robson Bambu de hoje e o Robson Bambu da última quinta-feira contra o Aldax, são dois jogadores completamente diferentes. Não é um craque, não é um jogador especial, não é um jogador que merece a titularidade, mas hoje fez uma partida segura, na minha opinião. E, é claro, não posso terminar esse vídeo antes de falar sobre o geral desse Vasco portuguesa, sem Nenê e Gabriel Peck. Faço questão primeiro de falar sobre o Gabriel Peck. Porque para quem acompanha o Vasco há muito tempo, eu tenho certeza que se você está aqui é porque acompanha o Vasco da gama há bastante tempo, está aí na secura por novidades, coisas novas nesses próximos anos, o Gabriel Peck, no Carioca, perdão, de 2021, jogou um futebol absurdo. Havia chances de ele ser vendido para o futebol de Portugal, mas pelo grande Carioca feito pelo Peck, o Vasco fez a escolha de ficar com ele para a temporada de 2021 e para aquela Série B que ele ia disputar. Não foi bem, foi muito mal naquela Série B e ficou para 2022. Ano passado, o Campeonato Carioca do Gabriel Peck foi outro esculacho. Que bola que o Gabriel Peck jogou no Campeonato Carioca. E nós, torcedores vascaímos, falamos o quê? A mesma coisa que a diretoria. Cara, o Gabriel Peck jogou muito no Carioca, merece ficar para 2022. E novamente, a história se repete pelo terceiro ano seguido. O Gabriel Peck jogou muita bola hoje contra a equipe da portuguesa. Se você pega aquele gol do Gabriel Peck e coloca no DVD de qualquer atleta, a gente vai olhar e falar, esse cara é craque, esse cara é diferente. Que golaço fez ele. Um jogador que, taticamente, gente, é inegável, que cumpre a função perfeita que o técnico pede. É um comprometimento tático do Gabriel Peck muito diferente. É um jogador que ajuda a marcar, é um jogador que ajuda a construir, é um jogador muito inteligente. Essa é a grande realidade. Mas, infelizmente, não rende além do Campeonato Carioca. A gente espera que essa história vá além nessa temporada de 2023. Jogou uma bola boa. Hoje vinha apresentando um futebol não tão bom, mas ali na média contra a River Plate e também contra a Inter Miami. Mas hoje foi um pouquinho acima desses dois últimos amistosos. A gente fala, eu falo, faço questão de falar a mesma coisa que eu falei sobre o Robson Bambu. Jogador ok. Mas, na minha opinião, não é um jogador que o Vasco pode contar para 2023. Exatamente por esse motivo, o Vasco contratou o Luco Orediano, que é o titular da posição. Para a reserva, gente, o Gabriel Peck é um grande reserva. Eu não vou ser audacioso aqui de falar que é um reserva de luxo, mas é um bom reserva. Um jogador bom, um jogador interessante, que para entrar no segundo tempo, com certeza vai colocar fogo nas partidas. Jogou uma bola hoje, mas ainda já temos um titular ali, que é o Luco Orediano, mais gostei da partida do Peck. Sobre Nenê, o velho é diferente. Essa é a grande realidade. Eu estava assistindo a partida junto com meu pai, e na hora do gol do Nenê, eu falei, cara, não é possível. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, não é possível. Esse cara é diferente. O meu pai falou, pô, Lucas, naquele vídeo que você fez, você estava condenando o Nenê. Eu falei, é, porque hoje ele atrapalha muito mais que ajuda. Mas, meu amigo, se a bola sobrar ali, ele vai guardar. E, mais uma vez, o Vasco jogou três partidas com seu elenco principal. O Nenê já marcou dois gols. Hoje, o Nenê é o artilheiro do Vasco na temporada. Olha que loucura. Olha que doideira. Volto a repetir, o Vasco necessita urgente do seu camisa 10. O Nenê não pode jogar com a camisa do Vasco da Gama em 2023 para as pretensões que o Vasco busca. Mas o velho é chato. O velho é complicado. Hoje, guardou mais um. E é uma peça importante, gente. Querendo ou não, principalmente de elenco, extracampo. Volto a repetir, não tem condições, na minha opinião, pela idade. Fico triste, fico chateado por ser o ídolo que ele é. Mas, como sempre, saiu ovacionado, saiu idolatrado como ídolo. Que, querendo ou não, ele é para o torcedor vascaíno. Mais um gol dele. Foi aí o primeiro gol dessa partida hoje contra a portuguesa. Sobre a partida, volto a repetir um pouquinho daquilo que eu falei no início do vídeo. O Vasco diferente. Um Vasco que, finalmente, contra um time menor, se porta como Vasco. E, como eu falei, eu tenho certeza que vocês aí, que devem ter uma idade muito acima da minha e estão assistindo o vídeo, pensaram durante a partida contra a portuguesa. O Vasco fez hoje contra a portuguesa o que fez durante os primeiros 20 minutos contra o River Plate no primeiro amistoso dessa pré-temporada. Apertou. Não deu espaço para a portuguesa sair jogando. Apertava, subia a linha, marcava. Quantos erros de passe a portuguesa fez com o aperto da saída de bola do Vasco. Com a pressão que fazia. E o meu pai, gente, ele não acompanha o Vasco muito. Por causa de tudo isso que vem acontecendo. Mas é apaixonado pelo clube. E, quando tem que ver as partidas, ele vê. E o meu pai virou para mim hoje, depois de todos esses últimos anos, e falou. Caraca, o time pequeno hoje, novamente, está com medo do Vasco. O time pequeno hoje, quando fica trocando passe, perde a bola. O time pequeno hoje, tem dificuldade de chegar ao ataque. Então, eu estou fazendo esse vídeo baseando em muitas coisas que meu pai falou durante a partida. O que é a grande realidade. Há quanto tempo a gente não viu o Vasco que, quando jogava contra times inferiores, apertava. Subia a marcação. Não dava espaço. E hoje a gente viu isso contra a equipe da portuguesa. O Vasco apertando, não dando espaço para a portuguesa respirar. Marcando a saída de bola. Chegando junto. Jogando como o Vasco da gama. Então, essa é a grande realidade. Contra a portuguesa, contra a Bangu, contra a Madureira, contra times inferiores, o Vasco tem que se portar dessa maneira. Como o Vasco da gama. E hoje, querendo ou não, se portou. Lucas precisa mais, com toda certeza. Para a gente pegar uma balança. O Vasco, do ano passado, para o Vasco de hoje, a gente vai ver muitas diferenças, gente. Eu estava no Vasco português em São Januário, no ano passado. Eu vi o que aquele time jogou. E hoje eu vejo o que o Vasco fez contra a equipe da portuguesa, apenas um ano depois. 100 milhões de investimento e vem mais por aí. Você está se iludindo? Não. Estou sendo realista. O Vasco hoje monta um time para vir coisas boas na temporada. O Vasco hoje ainda falta contratar um zagueiro. Ainda falta contratar um volante, que é nítido que precisa contratar. Vimos que não tem condições de Zé Gabriel mais uma vez ser o titular. Vimos que o Figueiredo é um jogador polivalente, é um jogador bom, mas ele é ponta. Na ponta que é a posição dele. E é onde ele, inclusive, joga bem. Não tem como ele atuar como volante. Vimos o que a ausência do Jair faz para esse meio do campo do Vasco. Vimos que precisa urgentemente de um ponto à esquerda também, porque não tem condições de Egnaldo Eric Marcos serem os titulares por ali. E vimos que necessita-se de um 10 de referência. Ele fez gol, mas ainda precisa. O Pedro Raul está muito apagado exatamente por esse motivo, porque o Vasco ainda não tem esse jogador que dê intensidade para o meio. Mas o que importa é que vencemos. E se o Vasco vence, a gente está aqui, a gente está feliz falando sobre mais uma vitória. A primeira vitória no Campeonato Carioca. São três partidas, dois empates e uma vitória na competição. Ainda estamos invictos. Esse foi o pós-jogo, rapaziada. Só para deixar claro, hoje, dependendo da hora que você está vendo o vídeo. Não teremos o Acordo de Vascão, porque o YouTube não permite mais três vídeos por dia. Então, só para explicar. Colocaremos esse agora, o pós-jogo do Gigante, após a meia-noite. Voltaremos com o Fala Gigante nesta quinta-feira. No caso, uma hora, duas horas da tarde. E o Boa Noite Gigante normal para fechar a quinta às oito horas da noite. E, é claro, contamos com a sua presença. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E, como eu sempre falo aqui no canal, se inscrevam, compartilhem. E saudações, Vasca Ináce. É porque é o meu pastor, o meu único amor, a letalha é meu pastor, a letalha é meu pastor.